Um homem morreu atropelado por uma moto ontem à noite na rodovia Júlio Budisky, em Presidente Prudente. Segundo a polícia rodoviária, a vítima foi atingida no momento que atravessava a via e morreu no local. A polícia disse ainda que a 500 metros do ponto do acidente há um viaduto com passagem apropriada e segura da rodovia. O motociclista de 20 anos fez o teste do bafômetro que deu negativo. Ele foi levado ao pronto-socorro com ferimentos graves. A vítima do atropelamento ainda não foi identificada.